O Elf Club Coin, WCC, é uma criptomoeda que aspira trazer os benefícios das moedas digitais e da tecnologia blockchain para um público global. Nossa missão é promover credibilidade e alcançar ampla adoção, tornando os conceitos por trás das criptomoedas um tópico de discussão diário. Dedicamo-nos a educar e capacitar as pessoas para incorporarem criptomoedas em suas vidas diárias, garantindo que a tecnologia seja fácil de entender e usar. Em vez de se concentrar apenas nos avanços técnicos, o WCC dá prioridade à promoção de uma compreensão e aceitação universais desta tecnologia transformadora, abrindo caminho para um futuro financeiro mais inclusivo e menos centralizado. Cadastre-se hoje e ajude-nos a mudar o mundo!